O Sporting perdeu ontem em Alvalade a hipótese de vencer de novo a Taça dos Campeões Europeus, repetindo o êxito de 77-78. Razões do fracasso, a valia técnica do Noia sob a batuta do José Henrique Torner e a necessidade de utilizar uma dinâmica ofensiva num piso extremamente escorregadio devido ao alto grau de umidade existente no recinto. A velocidade, tão necessária à explanação do jogo leonino, esbarrava com as más condições da pista e as quedas de ambos os lados foram aproveitadas nos venenosos contra-ataques dos espanhóis, mesmo assim em poses de equilibrismo que tocavam as raias do ridículo. Um mau espetáculo, mais por culpa da condição do ringue que propriamente pelo empenho posto pelos jogadores. Os leões, que ao intervalo perdiam por 2-3, viram o adversário dilatar o marcador na segunda parte, resolvendo assim a questão do título europeu, já que dificilmente o Sporting recuperará a desvantagem de 3 golos, 4-7 foi o resultado final, no jogo do dia 23, a efetuar em Noia. Na equipa leonina, que valeu apenas pelo esforço físico que todos tiveram de efetuar em condições totalmente anormais, destaque-se a noite menos boa do guardião Gelásio, mal batido em alguns golos, embora bastante desamparado pela necessidade constante que o Sporting teve de recuperar as desvantagens. Na equipa espanhola, apesar de tudo aplaudida pelo público, exceção feita a este momento muito triste que não pode repetir-se, o destaque vai para a forma como os seus jogadores souberam reagir às más condições, especialmente no aproveitamento das quedas do Sporting. A arbitragem do italiano Motini não teve qualquer influência no resultado, embora pudesse ter mandado limpar a pista ao intervalo, quando se adivinhava já o que iria suceder no segundo tempo, que foi, de facto, uma realidade constante até a final da partida. Vitória do Noia por 7-4.